Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeos, pra gente trazer mais conteúdo. Tá vendo os olhinhos dele? Ó o Potoc. Vou pegar ele aqui. O Potoc. O Potoc foi comprado lá no estádio Newton Santos. Aí fica aqui no nosso cenário. A gente vai reformular o nosso cenário. Eu tô parecendo político, né? Só prometendo, mas a gente vai reformular o nosso cenário com a cara do Botafogo. Mas pra isso eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que a sua inscrição é fundamental. Vamos falar sobre mercado da bola? Vamos, né? Eu mesmo já falei aí. Vamos. O Thiago Mendes, ele tá sendo cogitado aí fortemente no Flamengo. Ele que joga como 10. E o Botafogo abriu concorrência, segundo a página central da bola, lá no Twitter. A página tem quase 100 mil seguidores e é composta por jornalistas. Então, segundo a página central da bola, o Botafogo vai abrir concorrência aí pra dar um balão no Flamengo. Diego, mas não era o De La Cruz que o Botafogo queria? Sim, mas esse jogador, ele tá muito valorizado no mercado, né? Seria um nome interessante. Ele tá super valorizado no mercado e ele também. O De La Cruz tá super valorizado no mercado. E aí o Botafogo tem essa situação do Thiago Mendes. A gente sabe que o John Texer tem bala na agulha, né? Tem cash pra investir nesse jogador. Não é um jogador que hoje faz grande parte do desejo, né? Do Lyon. E já uma notícia importante, né? Pra gente trazer aqui, que o John Texer quer chegar, quer ter uma parte do Lyon. Ele quer ser acionista do clube francês. Então, isso daí facilitaria essa vinda do Thiago Mendes. O que eu acho desse jogador? Nível futebol europeu. Ah, Diego, ele não é o protagonista no Lyon e tal, mas ele joga muita bola desde a época do São Paulo. Não sei se vocês lembram, né? Ele começou no Goiás, aí depois foi pro São Paulo. Teve grande destaque, é um jogador com muita mobilidade, com muita visão técnica. E seria um grande reforço aí pro Botafogo, caso se confirme. Notícia exclusiva aqui no YouTube, primeira canal a falar sobre isso. Por isso eu peço a vocês sua moral de correr e se inscrever aqui no canal. Beijo grande, sextou pra todo mundo. E se tiver novas informações, a gente volta. Valeu! E se tiver novas informações, a gente volta.